Hello, guys! How are you? Let's start one more English class. E aí, vamos começar mais uma aula de inglês? Alright! So, today we have the beginning of Unit 3. For a lifetime. Então, hoje a gente tem o começo da unidade 3. Fizemos a prova, concluímos tudo certinho. Agora é a hora de entrar numa nova etapa, gente, a unidade 3. Então, for a lifetime. O que será que significa esse lifetime? E aí, gente? Lifetime, gente, nada mais é do que falar sobre algo com o passar do tempo. Então, é como se a gente fosse falando, não é bem uma linha do tempo, não é uma timeline, né, que seria uma linha do tempo. Mas é lifetime, é a nossa vida, é o tempo da nossa vida. Então, tá, mas isso aí é muito grande. A gente tem que ser um pouquinho mais específico. Yes! So, let's be more specific. Então, vamos ser um pouquinho mais específico sobre essa questão do lifetime. Get your books and let's go to page 26. Então, vamos lá para a página 26, para a gente entrar com o pé direito aí nesse lifetime e entender sobre o que de fato a gente vai falar. So, here we have some questions, alright? Então, vamos dar uma olhadinha, gente. A gente tem aqui quatro perguntas, tá, que giram um pouco em torno do nosso tema, que seria a lifetime, mas a lifetime em que contexto? Então, first question. What is your favorite kind of technology? Então, qual é o seu favorito, o seu tipo favorito de tecnologia? A gente tem vários tipos de tecnologia, né, gente? Então, what's your favorite kind? Qual o seu tipo favorito? Second question, let it be. Do you have video games? What is your favorite brand? Então, você tem videogames? Qual é a sua marca favorita? Então, vamos prestar atenção aqui em algumas palavras. Kind, que é tipo. Technology, né, gente? Tecnologia. Brand, que seria marca. Então, como assim marca, teacher? For example, o celular. A gente tem celulares de várias marcas, então a gente tem muitas brands. See, do you have your own cell phone? When did you buy it? Então, você tem o seu próprio celular. Do you have your own cell phone? Se sim, when did you buy it? Quando você comprou. E a última pergunta. Do you use technology in your life? Então, você usa. How do you use, né? Como você usa technology in your life? Como você usa a tecnologia na sua vida? Então, isso aqui que a gente está fazendo agora é um exemplo do uso da tecnologia. Então, você já tem aí um exemplo. Você usa a tecnologia também para assistir aulas, para aprender. So, this is one way to use the technology. Mas aí, fora isso. Qual, como mais se caracteriza o seu uso da tecnologia na sua vida? Para conversar com pessoas que estão longe? Para estudar? Para ter lazer? Para assistir? Então, como é que a tecnologia é inserida na sua vida? Alright? Então, aqui a gente já sabe que esse lifetime, né? Esse tempo de vida, a gente vai falar sobre technology, cell phones, internet. A gente já sabe que a gente vai conversar sobre esse tipo de coisa. So, going to the next page, page 27, lá na página 27, a gente tem aqui uma timeline. Então, o que que seria uma timeline of technology over a decade? Então, a gente tem aqui uma timeline. O que que seria uma timeline, gente? É uma linha do tempo. E uma linha do tempo, ela é sempre dessa forma. A gente vai narrando acontecimentos ou fatos que foram acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, até chegar nos dias atuais. Essa timeline, ela não vem até os dias atuais, tá? Ela começa ali em 2001 e termina em 2010, porque ela é over a decade. Então, ela é durante uma década. Então, a gente tem aqui, ó, alguns lançamentos, algumas coisas importantes que aconteceram, né? Nessa década. Então, vamos dar uma olhadinha. A maioria aqui é bastante conhecida, tá? Então, a gente tem em 2001, ó, 2001, Windows XP, Windows XP. Então, lá no comecinho, ó, da nossa timeline, a gente já entra com o lançamento do Windows, o sistema do Windows, tá? Que todo mundo conhece, né, gente? Não o lançamento do Windows em si, porque antes disso já tinha, vamos ser bem específicos. Aqui é o lançamento do Windows XP. É uma versão do Windows. Essa versão foi lançada em 2001. Logo em seguida, a gente tem 2002. A gente tem 2002, que é o 3D Network. Então, a gente tem aqui, gente, a chegada do 3G, tá? Então, em 2002, esse recurso chegou pra gente. After that, on 2003, we have the Office 2003. Então, a gente tem, em 2003, teve o lançamento da Microsoft Office, né, do pacote Office, lá, da versão de 2003, é lógico. E o que é que é o pacote Office, gente? Então, a gente, principalmente, assim, nesse momento, a gente tá usando bastante o pacote Office. Então, seria aí alguns programas que a gente utiliza pra escrever, pra montar slides. Isso aqui, ó, a Tietchan fez em Office, né? Eu fiz no PowerPoint. Então, o PowerPoint que a gente usa é um recurso que faz parte do pacote Office. Então, é um recurso de construção de slides. Então, tem para slide, tem planilha, tem várias coisas. Logo em seguida, lá em 2004, a gente tem o lançamento do Facebook. Então, o Facebook, ele surgiu lá em 2004, tá? After that, we have the Xbox 360. Então, a gente tem aí o lançamento do Xbox 360, lá em 2005. Continuando, em 2006, we have the Blu-ray. Então, lá em 2006, entrou o recurso do Blu-ray, gente, que é uma modalidade diferente, mais avançada, da que a gente conhece. Do CD, do DVD. Então, o Blu-ray, ele é uma forma mais avançada, mais aprimorada do CD e do DVD. 2007, Twitter. Então, lá em 2007, chegou o Twitter, o famoso Twitter, tá? Então, se vocês observarem, o logo do Twitter tá bem diferente da logo de hoje, né? Não é mais desse jeito, é um passarinho azul, é totalmente diferente. Mas o lançamento lá em 2007, era dessa maneira aqui. 2008, Hulu TV. Então, a Hulu TV chegou em 2008, gente. 2009, lá em 2009, Windows 7. Então, olha a mudança. Lá em 2001, chegou essa versão, que foi a versão XP. E lá em 2009, chegou a versão 7, o Windows 7. Vocês acham que parou aqui? Não, né, gente? Quem acompanha já sabe que hoje em dia a gente já tá, ó. A gente já teve a versão do Windows 8. A gente já teve o Windows 10. Então, a gente... Nossa timeline continua aí. Aqui parou em 2010. Mas, a gente já tem bastante versões depois disso. E aqui em 2010, ó. Pra fechar a decade, a gente tem o Office 2010. Então, lembra daquele pacote Office que a Tia falou aqui em 2003, ó? Ele foi aprimorado lá em 2010. Então, lá em 2010 já foi lançada uma nova versão. E não só em 2010. Do mesmo jeito do Windows, depois disso foram lançadas outras atualizações, outras versões. E hoje em dia, a gente tem aí já um novo modelo de pacote Office. Um novo modelo, inclusive, né? Isso aqui que a Tia faz já não é provavelmente nesse de 2010. Já é no mais atual. Então, o que é que essa timeline mostra pra gente? Que os lançamentos acontecem e eles vão se aprimorando, gente. Então, acontecem aqui. A gente já não tem mais o Xbox 360. A gente já tem novas versões, né? A gente... O Twitter já não é mais desse jeito. Como a Tia falou, ele já não... Ele tem outra versão. O Facebook, quando ele lançou aqui em 2004, ele era de um jeito. Hoje em dia, ele é de outro, completamente diferente. Então, a Timeline of Technology traz um conceito diferente. De que as coisas são lançadas e vão sendo atualizadas. For example, cell phone. O telefone, né? O celular. A gente tem um modelo esse ano. No ano que vem, a gente já tem uma versão 2.0. Uma versão, ó, melhor. Uma versão aprimorada. Alright? And here, we have one comprehension about the timeline. Então, a gente tem umas perguntinhas de comprehension, de compreensão, sobre a nossa tabelinha, a nossa timeline. Então, vamos lá. First question. Pergunta 1. When was Facebook created? Então, quando é aí? Quando foi que o Facebook foi criado? Então, a gente vai ter que dar uma olhada aqui. Foi quando? Foi em 2001? Foi em 2002? Foi em 2010? Então, aqui na timeline tem essa resposta que a gente precisa. Question 2. Where are the versions of Windows present in the timeline? Então, aqui tem uma pergunta bem específica. Onde estão, né? Quais são ali as versões? Onde estão as versões de Windows presentes na timeline? Então, por que ele perguntou e foi específico? Porque se a gente for falar quantas versões de Windows tem, é muito mais que essas, né? A gente tem bastante. Mas aqui, na timeline, são mostradas quantas e em que anos. Então, onde é que elas estão aí? Então, o que é que foi inventado? O que é que foi lançado aí, ó? After, depois do Facebook. A gente vai dar uma olhada na timeline e vai ver tudo que veio depois do Facebook. Então, quantos pacotes ofices a gente tem aqui na nossa timeline? Então, agora é o nosso momento de continuar a timeline. Ela parou em 2010. A gente já está em 2021. Então, de 2010 para 2021, gente, tiveram, ó, muitos lançamentos, muitos releases. Então, em relação à technology. Então, vocês vão dar continuidade aí. Gente, eu preciso escrever tudo que foi lançado até hoje? Não. Então, pensa em algumas coisas que você sabe que foram criadas aí depois de 2010. E vai, ó, vai colocando. Então, vai construindo agora a nossa, o restante da timeline. Eu preciso fazer uma folha? Não, gente. Só copia aqui, ó. A gente tem três linhas aí no livro. Então, só vai dando uma copiada. Escreve o nome. Então, por exemplo, vamos supor aí que você vai falar sobre o iPhone 11, que foi criado aí, não sei, em 2019. Não sei. Você vai procurar, você vai saber. Então, você vai colocar aí iPhone, né? Você vai ter que especificar qual foi, né, gente? Também. Então, você vai botar o ano e vai dar continuidade. E colocar o restante das coisas que você pesquisou. Então, não precisa construir uma timeline do jeito que está aqui. Você pode seguir esse exemplo aqui, ó. Coloca assim e vai fazendo na linha que dá certo. No problem at all. Tranquilíssimo. E aí, a gente vai para a nossa correction. Então, você vai pausar, né? Fazer as perguntas. Dá uma olhada. Estuda bem essa timeline. Responde as perguntas. Quando você terminar, volta para a gente fazer a correction. Ok? So, when you finish now, let's go to the correction. Então, olha só. The Facebook was created in 2004. Em 2004. Where are the versions of Windows present in the picture? In the timeline. Então, a gente tem, ó. Windows XP 7, né? Os XP and 7. E eles foram em 2001 e 2009. Então, a gente já sabe aqui. Não precisa escrever do jeito que está aqui. Se você colocou só Windows XP 2001, Windows 7 2009. It's ok. No problem. Então, olha só o que tem aí, ó. Depois do Facebook. O Xbox 360. Então, eu tenho o Facebook em 2004. E em 2005 eu tenho o Xbox 360. Então, foi lançado depois, né? For, how many offices are there in the picture? A gente tem dois pacotes offices que foram lançados aqui, tá? Então, nessa década foram lançados dois pacotes office. E number five, que não tem resposta, porque aí vai depender do que você escolheu para colocar na sua timeline. Agora, a gente tem um listen and pronunciation, né? Então, vamos dar uma pronunciada em algumas palavras que fazem parte dessa lifetime aí, desse contexto todo que fala sobre technologies, ok? Então, vamos repetir. E aqui, gente, já a gente tem uma atividade para fazer agora, tá? Prestem atenção. Eu estou sempre falando isso no vídeo. Prestem atenção na sinalização que aparece aqui embaixo. O tipo de atividade. É uma atividade para fazer agora? É um homework? É uma atividade que vai ser feita em sala? Nesse caso, é uma on video, durante a videoaula, tá? Então, a gente falou um pouquinho de social media. E aqui tem alguns exemplos, né? De social media. Então, ó. Social medias include Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Aqui tem cinco exemplos de social media. Então, aqui, gente. Essa tirada aqui, eu já sei até qual é a social media que vocês vão colocar aqui. Eu já sei. Então, com certeza, vai ter alguém que vai colocar esse social media. Então, a gente falou aqui, ó. Uns famosinhos, mas aí fora essas. Quais mais social medias vocês conhecem? E de que maneira vocês interagem lá? Então, ó. How you interact. Como assim interagem, teacher? O que é que acontece nessa rede social? Por exemplo, o WhatsApp. Como é que é a interação do WhatsApp? Você conversa com as pessoas. Você posta status. Você posta foto. É o WhatsApp. E a rede social que você for colocar aqui? Então, você tem que lembrar. Você vai colocar um exemplo de social media. Que não é um desses aqui. Tem que ser um diferente. E como é feita a interação por lá? É por videochamada? É por conversas escritas? É postagens de vídeo? Qual é o tipo de interação que ocorre nessa social media que você vai colocar aqui? Então, é importante você ressaltar isso, tá? And now we have our grammar. Então, aqui a gente vai entrar, gente. Uma gramática nova. A gente estava vendo até então o simple past. Que é quando a gente fala sobre passado. Agora a gente tem o simple future. Se o simple past é sobre passado, o simple future é sobre presente. Então, 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 nesse caso aqui, gente, é o que a gente já falou. O simple future, ele vem para falar sobre uma situação que ocorre depois da situação atual. Que situação é essa, gente? O futuro. Então, a gente vai usar o simple future quando a gente quer falar de ações, ó, de lá do futuro. E aí, a gente tem alguns exemplos de uso do simple future. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, que é quando eu quero falar sobre um evento do futuro. Eu quero falar sobre um fato. Vai chover amanhã. It will rain tomorrow. Vai chover. Então, quando eu vou falar sobre alguma decisão, alguma decisão minha que é do futuro, mesma coisa. Quando eu falo que eu vou fazer algo. I'll do the washing up. You carry your bag for you. For, in the negative way, to express unwillingness to do something. Então, quando eu vou falar também que eu não vou fazer. Resumindo tudo isso, gente, simples. Para falar sobre o futuro. It's very simple. And here, we have the use of the formation of the simple present. Então, aqui, gente, é muito simples. Não tem aquela coisa enorme que vocês estavam observando lá no simple past. Ele é muito tranquilo, de verdade. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui. Positive, né? Affirmative, negative e question, interrogative. Muito simples. E qual é a chave do futuro? É isso aqui, ó. A chave tá aqui, o will. Por quê? O will é tudo. Por quê, gente? Eu só vou acrescentar o will e pronto. Eu tô falando do futuro. Mas eu tenho que prestar atenção em alguns exemplos. Então, ó. Eu tenho, afirmative, ó. Fala o pronome e bota o will na frente. I will help. Então, eu quero falar aqui, ó. Eu ajudo. I help. Ponto. Agora, eu quero passar essa frase pro futuro. Eu vou ajudar. Você só vai acrescentar o quê? A chave. I will help. É isso aqui, ó. Você apresenta o will. Transformou. Negative. Look. And question. Então, isso aqui, gente, é muito simples. Quero transformar em uma negativa. I will not help. Então, o que é que mudou aqui? Além de acrescentar o will agora, eu acrescentei o not. Não foi, ó. Então, observe bem isso aqui. E aí, eu tenho uma pergunta, a question, que é muito simples, que eu só invento. Eu pego a afirmativa ali, ó. E se é I will, vai se transformar em will, I. Não tem erro. Negativo, interrogativo e afirmativo. Não tem erro. E aí, eu tenho uma observation, ó. Tem lá embaixo, tem uma nota no livro de vocês. O will, na forma negativa, pode ser will, not ou won't. Então, do mesmo jeito que eu posso falar aqui, I will not help, eu posso falar também, I won't help. Não tem problema, eu posso falar assim. Olha, eu não vou ajudar. I will not help. Ou eu também posso falar, I won't help. Mesma coisa. Essa é uma forma diferente de a gente falar, tá? And here we got in the homework. E aí, a gente entra no homework. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa interface aqui, ó. Porque, a partir dessa videoaula, os homeworks de vocês, antes da gente entrar na explicação do homework, vai aparecer isso daqui, ó. Essas letrinhas caindo, essa sinalização. E essa aqui que é a parte mais importante. A página e o número da atividade do homework. Então, prestem bastante atenção, porque sempre que, tanto vai estar no formulário, como vai estar no vídeo. Pra ficar melhor de vocês visualizarem e entenderem. Então, ai, tô com dúvida de qual é o homework. Tá aqui, gente. Vai estar sempre a página e qual atividade é pra ser feita. Então, é muito importante que vocês observem isso. Por quê? Se lá na página eu tenho, na página eu tenho a atividade 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui no homework eu tô dizendo que o homework é só a atividade 1 e 2. Você vai fazer somente a atividade 1 e 2. Significa que aquelas outras atividades não fazem parte do homework. E vai ser feita num outro momento. Então, observem isso, tá? E sigam isso aqui, ó. Sigam sempre essa página, porque ela vai guiar vocês. Em relação à página e em relação a qual atividade vocês vão fazer. Então, olhem bem aqui, ó. Página 29 e 30, atividade 1 e 2. Notem que a maioria das coisas tá em português. Que é pra não ter confusão. Então, eu tenho aqui, ó. Homework, né? Atividade de casa. Tenho aqui também homework. Mas eu tenho a tradução, ó. A atividade de casa. O nome da página tá em português. O nome da atividade tá em português. Tá tudo em português. Que é pra não ter confusão e vocês não errarem. Então, o nosso homework de hoje é a página 29 e a 30. E a atividade 1 e 2. A atividade 1 tá na página 29. A atividade 2 tá na página 30. Então, vamos dar uma olhada. Aqui, nós temos o homework, of course. E é muito simples, gente. Check your vocabulary. Match the vocabulary with the correct definition. And write an AJ next to the numbers 1X. Então, olha só o que a gente tem. Lá embaixo, a gente tem, ó. Nomes. Nomes do nosso convívio. Do nosso convívio tecnológico. Laptop, game, keyboard, mobile, e-mail, website, screen, mouse, wi-fi, computer. O que a gente tem que fazer? Colocar a definição correta. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Então, um computador que você consegue viajar. O que é isso? Um computador que você consegue viajar com ele. Você vai procurar aqui qual é o nome que se encaixa mais. E, ó, vai fazer esse match, essa combinação. Alright? Go to the next page. Página 30. Muito simples, gente. A gente vai transformar os verbos aqui em futuro. Então, James, 18 years old, asked a fortune teller about his future. Here is what she told him. Então, aqui na história, James, ele tem 18 anos e ele foi encontrar uma moça que fala sobre o futuro. Uma médium. E aí, ela falou sobre o futuro dele. Ela deu as previsões, né? E isso aqui foi o que ela falou pra ele. Tudo que vai acontecer com ele no futuro. E aí, a gente vai descobrir transformando isso aqui em simple future. Olha o exemplo que a Tia já colocou. Não tem erro, tá, gente? Então, todos aqui são na afirmativa. Então, esqueçam por enquanto isso aqui. E foquem só aqui, ó. O que é que eu preciso fazer pra transformar uma coisa em futuro? Adiciona o will, ó. O will é a chave de tudo. Eu vou adicionar o will e pronto, transformou em futuro. Ok? Lembrando que tem um verbo aqui, ó. Entre parênteses. Então, além do will, vocês têm que colocar também o verbo. Então, exemplo. Já vou dar aqui a letra A. Muito simples. Bota o will, coloca o verbo que tá entre parênteses. Pronto, já tá no passado. Ou, já tá no futuro já. Então, we did now. And we finished for today. A gente terminou por hoje, alright? Então, prestem bastante atenção nessas estruturações aqui do simple future. E quando que a gente utiliza elas. And do the activity. So, bye bye.